Pé de vento, pé de cabra, pé de serro, pé de goiaba, pé da porta ou roda pé, pé de moleque, sola do pé, pé tem letra, tem letra no pé, ao pé da letra também tem o pé, pé tem... No próximo dia 9 a TV UFOP No dia 9 a TV acontecerá a grande estrela do programa Pé de vento, pé de ti, na nossa TV UFOP, vocês não podem inverter! Pé de vento Pé de vento